Exato, eu acho que a gente tem que desbravar o universo, principalmente aqui no ocidente que é totalmente novo, que é a própria mente, a gente está acostumado muito a olhar para o lado de fora mas tem tanta coisa ocorrendo dentro da nossa mente e as pessoas são muito despreparadas para lidar com o mundo mental, então tem muito sofrimento por coisas que nunca ocorreram ou vieram a ocorrer de alguma forma e as pessoas estão completamente identificadas com isso, então na verdade a própria mente ela vai construindo muito sofrimento como ela também pode construir muita felicidade por isso que a atenção plena é acima de tudo uma maneira diferente de lidar com a própria mente você começa a perceber seus pensamentos suas emoções, suas sensações de uma maneira um pouco mais digamos, lúcida com menos identificação vou te falar uma das coisas que meus clientes mais ficam surpresos quando a gente começa a discutir a questão da atenção plena que é um insight um insight, mas que pode transformar a vida das pessoas pensamentos são apenas pensamentos não são realidade por que que a gente acredita tanto nos pensamentos? pensamentos são apenas pensamentos e a prática do mindfulness ela te ajuda a perceber os pensamentos de uma forma mais lúcida porque é como se você desse um passinho para trás e não tivesse mais plenamente identificado com os pensamentos você deu esse passo para trás agora você observa os pensamentos você vai perceber que eles vão que eles vêm vão vêm vão algumas coisas são reais outras não são nada reais só que o que acontece muitas vezes os pensamentos vão surgindo as pessoas abraçam se identificam com eles nesse momento que a gente se identifica a gente já perde um pouco da lucidez acreditando que aquilo é real aquilo que está acontecendo e aí você imagina a pessoa pode estar desempregada e começa a achar que ela é o desemprego que o valor dela está diretamente relacionado ao desemprego dela e que ela nunca mais vai acumular um emprego e quanto mais a pessoa se identifica com isso que são apenas pensamentos menos ela consegue sair da própria situação porque ela perde o estado de presença sai do presente o que você tem? você tem um presente para poder fazer ações que vão efetivamente mudar a sua vida então você tem que estar muito conectado com os seus valores sempre que você perceber a sua mente divagando para um passado que já foi para um futuro que não existe volta volta para o presente e começa a agir para poder construir a vida que você quer construir e é claro que a gente pode argumentar eu não sei direito que eu quero construir é um questionamento justo é um questionamento justo e aí volta toda essa questão do autoconhecimento quanto mais você investir em autoconhecimento e aí pode ser um processo de coaching bem feito pode ser um processo terapêutico mas você tem que investir em autoconhecimento para poder tomar decisões que vão efetivamente te colocar numa direção valiosa e aí e aí e aí e aí